Muito obrigado por enviar conosco! Hoje, vou ensinar a você como e quantas cópias será necessário para imprimir cada documento. Você receberá por e-mail, WhatsApp ou Messenger. Vamos começar pela etiqueta? Você deve imprimir e assinar 3 cópias da etiqueta. Uma você cola na caixa completamente lacrada. E as outras duas cópias você deverá entregar para a pessoa da coleta. É fácil identificar a etiqueta. É a única que possui código de barras. Agora você precisa imprimir duas cópias do invoice e assinar. Neste documento, contém a relação dos produtos que estão na caixa. E por último temos a declaração. Nessa, você só precisa imprimir e assinar uma cópia. Com exceção de uma cópia da etiqueta que vai colada na caixa, todos os outros documentos serão entregues à pessoa responsável pela coleta. Em todos os documentos está presente o código de rastreio. Qualquer dúvida, entre em contato conosco! E Yellow Express, a sua transportadora internacional! Sensacional! Sensacional!